Olá, eu sou o Adriano, professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal de São Carlos. Nós trabalhamos aqui principalmente com o grupo de estatística indutiva, com vários docentes e alunos envolvidos nesse grupo. A estatística indutiva tem um nome talvez curioso, mas a ideia principal vem do termo de indução mesmo, ou seja, o que nós gostamos de fazer e aquilo que nós trabalhamos é em entender os fenômenos que ocorrem através da observação dos dados. As afirmações ou os resultados são baseados em precisões, ou seja, a gente tem medidas de confiança, medidas de credibilidade em relação aos resultados observados. Como, em geral, é esse processo? Os exemplos mais corriqueiros que a gente tem sobre estatística é, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, e sempre tem nas pesquisas eleitorais as margens de confiança dessa pesquisa. Como que eu posso fazer essas coisas? Como a gente desenvolve? Isso já entra em alguns métodos um pouco mais sofisticados, mas a ideia principal é essa. As afirmações, elas vêm agregadas com uma certa quantidade de incerteza, e a gente tenta medir isso. Dentro do nosso grupo atualmente, o que a gente faz mais particularmente? Tenho trabalhado fundamentalmente com pesquisas em confiabilidade de sistemas, que servem desde você, por exemplo, prever o tempo de garantia de um equipamento, quanto tempo demora para falhar um equipamento, ou uma componente específica dentro de um equipamento, porque, por exemplo, uma televisão, ela não é uma coisa única, ela tem vários componentes dentro. Então, às vezes, um deles tem uma confiabilidade, um tempo de vida muito grande, o outro menos. E isso influencia no resultado. Então, essa é uma das partes com o que eu trabalho em pesquisa. Uma outra coisa que eu particularmente faço é também estudar testes de hipótese em estatística. Testes de hipótese são fundamentais principalmente na ciência empírica. Então, a gente tem desenvolvido aqui um trabalho com o pessoal da biologia do LabAlga para identificar, por exemplo, o efeito de nanopartículas em algumas algas específicas. Como que isso influencia o meio ambiente? Isso é um ponto importante, por exemplo, nanopartículas de cobre. Elas são utilizadas e muito na indústria. E como que isso está efetando os nossos ecossistemas e o quanto isso pode ser ou não tóxico para o ecossistema? Do nosso lado, obviamente, eu não trabalho com a parte biológica, mas a gente desenvolve modelos para tentar entender essa toxicidade. Nós temos também no grupo nosso um professor trabalhando na área de geostatística, onde ele trabalhou com a criminalidade na cidade de Belo Horizonte. E aonde que isso está colocado? Quais são as regiões mais perigosas? Se tem uma mudança ao longo do tempo de regiões e crimes, tipos de crimes envolvidos? Temos também um professor no nosso grupo olhando para um aspecto mais, diria, fundamentalista da estatística. Ou seja, os métodos que nós usamos, eles são bons porque, como, onde, funcionam de fato, olhando aí para uma perspectiva teórica do assunto, para o desenvolvimento da estatística mesmo. Uma outra coisa que vale também ressaltar e que eu acho que é importante, nós estamos atualmente com um projeto de pesquisa e inovação junto com a Serasa Experian. A Serasa Experian veio para a cidade de São Carlos há alguns anos, dois anos, mais ou menos, e eles estão interessados no desenvolvimento de pesquisa dentro da universidade. Então, um dos problemas que nós estamos trabalhando hoje é a qualidade dos dados. Dados, nós temos aos montes disponíveis na internet, se fala na era da big data, da ciência de dados, mas como que eu consigo garantir que essa informação é realmente uma informação boa e como que eu utilizo essa informação? Então, a qualidade dela e não só a coleta dela também é um fator importante. Esse é um panorama da pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Certamente temos outras várias abordagens e aspectos importantes da nossa pesquisa, mas por hoje eu diria que estamos com um resumo bem interessante. Agradeço a todos vocês, muito obrigado.